O Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica atua junto à indústria nacional no desenvolvimento de produtos e processos em consultorias tecnológicas e em serviços laboratoriais. Seu corpo técnico é composto por pesquisadores especialistas nas áreas de fabricação, automação, simulação de sistemas, materiais, eletrônica, metrologia e controle de qualidade inseridos em cinco laboratórios. As soluções integradas por manufatura digital são oferecidas pelo Laboratório de Manufatura Avançada através dos serviços de projetos de fábricas inteligentes para a indústria 4.0, simulação de fluxo de materiais e de energia, a digitalização e simulação de layout, o sensoriamento e interoperabilidade e o comissionamento virtual, além de trabalhar com a automação, controle e integração de sistemas industriais, assim como as tecnologias aplicadas para a agricultura de precisão. No Laboratório de Metrologia, são oferecidas as tecnologias de medição por coordenadas em grandes volumes, como a metrologia 3D com a análise dimensional de grandes peças e equipamentos, a integração de sistemas de medição ao processo produtivo, a digitalização de sistemas de produção, conhecida como análise de nuvem de pontos, possibilita a análise dimensional e modelagem computacional de peças, componentes de máquinas, bem como calibração e ensaios mecânicos. No Laboratório de Tecnologias de Interação, são realizadas simulações cinemáticas para análise ergonômica e de movimento, análise funcional de produtos médicos e esportivos, robótica colaborativa com a interação homem-máquina e mocaps digitais para a validação de produtos por meio de realidade aumentada. O Laboratório Aberto busca transformar as ideias em negócios. Esse laboratório está preparado para orientar startups, empreendedores, roupistas e inventores, contando com o acompanhamento de especialistas nas etapas de ideação, experimentação e validação de produtos e processos inovadores. Os usuários têm acesso a equipamentos, espaço e apoio da equipe técnica, assim como são oferecidos workshops para o fomento de conhecimento e networking. Laboratório de Fabricação Utiliza tecnologias de usinagem e de manufatura aditiva, disponibilizando serviços de desenvolvimento de máquinas e equipamentos, processos de usinagem, manufatura aditiva metálica e polimérica, assim como o escaneamento e prototipagem rápida de produtos e análises CAD, CAM, CAI de ferramentas e de equipamentos. O Instituto oferece cursos de pós-graduação Lato Senso em Engenharia aplicada à Indústria 4.0, além de programas de desenvolvimento tecnológico para a transferência de conhecimento em diversos métodos e ferramentas, de acordo com as demandas da indústria. Os cursos técnicos são oferecidos nas especialidades de mecânica, automação, mecatrônica, eletrônica, eletroeletrônica e qualidade. Nas modalidades presencial e EAD, que é a Educação Sem Distância Senai. A nova metodologia de educação profissional provoca o aluno a construir o conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes por meio de situações de aprendizagem que têm por objetivo estimular o aluno a contextualizar e problematizar situações cotidianas do mundo do trabalho, apresentando ao final de cada semestre os resultados obtidos por meio de projetos. A partir destas experiências, ele será capaz de transcender os conhecimentos teóricos e práticos, criando soluções reais para os problemas da indústria.